Cavalo de bolso. Como jogar? As regras são as mesmas do xadrez regular, exceto por essas mudanças. Para uma revisão dessas regras, confira este vídeo. No início do jogo, cada jogador recebe um cavalo extra ao lado do tabuleiro. Uma vez durante o jogo, em vez de se mover, você pode jogar seu cavalo extra em qualquer espaço vazio do tabuleiro. Você pode repor seu cavalo para dar cheque, cheque mate ou bloquear um cheque. Em turnos futuros, você pode mover aquele cavalo como faria normalmente. O primeiro jogador a dar cheque mate no oponente vence.